a sua família que nem os mano pungam isso o que eu tô na semana for de rito das para minhas aturas que família antes do turnos inscreve-se no canal de ou comenta e deixa lixo família essa hoje amanhã se essa hoje é o vídeo de filme família eu sou o vídeo de Não é o fim, não dá aquela maior fala que tem, não é mano? Vou ver. Espera, filho, tico fino, não é mano? Vou ver qual é, não é mano? Hoje nós falamos um assunto que eu amarei a vez que me recebo. Você entende? Eu tenho um pequeno, topo também. Você entende? Topo de linha mesmo, não é mano? Se eu curtir, ele fala, não é mano? Eu tenho que ter autoestima de risco. Eu tenho que ter chegue nele, com a sua moral, autoestima de risco. A mulher gosta de homem, autoestima de risco. que eu deixava a bala, nós é forte, eu acho que é pequena, também o primeiro que eu fui, eu não morro que bom o nome, minha amiga, ele não é crioulo próprio, nem quando eu ando com o papo de praia, praia, pra uma coisa, ele não é crioulo, é minha que olha que entra, pequena, que eu sou uma conquista, você tá falando, minha mano, é meu nome, é meu de escuro, isso me começa a pôr, feministas, grava próprio, minha mano, o que é que, então antes de que ela, eu tenho que estar chegando ele com altitude, eu vou chegar nele, se eu falo assim, minha amiga, eu morro que bom o nome, você tá falando, seu nome, seu estante, começa a deserrou, o que deserrou, o que você tem, você tá vendo, minha amiga, dando uma visagem, você entende, mas eu falo, menina, eu canto uma joia, ela tá vendo, cada passo que você não sabe, vai ter riba, minha coração, minha amiga, você entende, eu deixando sem fogo, uma panchiga na boa, uma canta, uma boa, uma panchiga na boa, para falar um angre, meu amigo, minha amiga, é que eu canto, minha mãe, ela tá vendo, minha coração, entra desespero, manca desespero, você entende, menina, amigo, eu não te combino, e não moveram com cerveja, você entende? A mim, gosto de bocinho, meu porco na lama, tem três pés de banana tunga, um pra mim, um pra mim, um pra minha ordenação. Puta amor no meu coração. E sim, mano, se o cara quer escuro lá, se eu chegar pequeno no clube, eu também que eu chegar na discoteca, se ele coque-pite, naquela luma sonda, ué, também, que tem aquela fofa bonita, ela que atraiu, você entende? Puta chegando a ele, discretamente, se, lá na colcão só de ele, Puta convidando pra eu tomar um pé, um vier, você entende? De lá, se eu tato a trocadê, puta pira pra eu tomar um pé, de que zoma, se, bem taracharo-se, minha mano, puta tem que tá racha noventa, minha mano, se o cara tá racha noventa, a ministra pensa, ué, frouxo, tem que pegar o rixo, minha tropa. Você entende? Você entende? Lá que eu tenho que tá mostrando, ué, bravo, minha mano. Você entende? Eu tenho que pegar firme, minha mano, minhas gostam de homem bravo, ué, coveu, eu tenho que manter firmeza, minha tropa, punga-me isso aqui, pra mim, não, a missão está lá, já, minha que me pega, é pachorra, profe. Você entende? Assim, minha mano, o que chega com aquele murral, assim, na coque-pito, te apagando uma bebida, assim. Mas, eu tenho que ter murral, minha mano. Minhas gostam de homem que tem murral, você entende? O que chega na minha puta, te outra fala, assim, minha mano. Terceiro, eu tenho que estar ficando assim, meu, tem que ter falha, assim. Para estar falhando com ele baixinho e não vira, assim, pô. A mulher gosta daquelas coisas de romantismo, assim. Você chega, põe daquele perfume que está cheirar, sabe, se tem meio que está traíso, né? Daqui, vamos para o Rabanne, assim. O que meus conhecem, pô, piscol, assim, sim, conhecem daquelas colas, assim. Tá cheindo daquele perfume, aquele aroma top, se está cheirando no nariz. Essa, pô, porra, gajo, ele é cheiroso, pá. Vocês daquele hoje, aqueles daquele sabe que os outros cozinham com a lenha, mano. Você é cozinham mole. Vou cozinham e vacilam, minha tropa. Nós nunca te vacilam, minha mano. Cozinham assim, que não diga, não te aplica a regra. Então, o que é que é, minha mano? Vou cozinham da moleza. Minha mano, o que está com que são pequenos? Com o bairro com timidez, minha mano. Vai com o morrer, o que está chegando e pega. Flamina, me se manjou. Meu coração anda para uma penha, minha amiga. Céu já, que não tem pa, o que está com que não nasce e fra? Família, nós é verde. Por europeu, olha o bairro aqui. Eu tenho que dar backup-me. Não sei se isso aqui. Mais uma piena praia para você, cara. Enquanto a era a perda de Marcos. Que era ainda o senhor sabe que era do palá. Que era chão biases emтыka. F았어 example, qual era muito olhar para aometry. O curso do Dodo se Você está lecificando Câcina minha amiga Para eu me deixei no nada Por ela não me deixei no nada Nós temos muita história Que quer duas piadas Que duas coro Que dois cantaram Feminina Que é mais bela que cinderela Isso fica comigo Não tem uma atriz de novela Como o Dodo Não foi feito para companheiro Eu vou achar o leite, a meromeu, não quero ser de mel, assim eu tenho que ir a cor ali, eu gravo, assim te apanha, tristeiro, menino de braço, eu tenho que ser bom na conta mentira, se eu quero ser com a mentira, já era, eu tenho que ser bom na conta mentira, eu falo, menina, se eu fico com a minha interroncada lá no palmarrejo, visita para o mar, você entende, eu tenho que ir para o shopping também, eu quero ser com a minha filha, eu tenho que ser bom pra você também, eu tenho que ser garbage e outra mentira, se eu quero ser mı para o mar, você é dismissivo não sou eu, você é impossível, gente, você tem que ser errado na rua, né mano, se eu quero ser nova, se eu quero ser meu dinheiro, você tem que ser autestima não é pra te? Eu tenho que ser preciso com a minha mensagem, eu quero ser comigo, Eu estou de mentira porque a verdade que o mundo não vai sofrer na rola. Não vai sofrer que participe? Será que eu vou fazer de mentira? Eu não vou pedir como ele já quer. Eu falei, o meu pai tem um jeep e o meu pai tem uma casa, ela tem um morrer na barata. Como é que você fez assim? Mas vocês não gostam, mas eu não gostei do nosso parecer, vocês não gostam dessa base. Mas é assim, minha irmã, eu fui todo no dia. Eu não tenho roupa. Mano, eu tô estima lá de riva, minha mano, se que é boi feio, é bonito, ou boi basofa, é gabasofa, eu tô pa sueg, eu tô pa sueg, eu tô riva, minha tropa, Pungo MC é louco, eu me sinto um pequeno, gente, é fofa, eu me encrochou, fofa, eu me gosto de boi, sim, se tá dano, se que tá ravaio, racha, rola, ou desenrola, não se tá lá, família, escreve no canal, comenta e partilha, prep, não se tá junto, família, não se tá chegando mil inscritos, é Pungo MC tem novo visual, minha mano, pra morar, boa, tem que deixar na rapa, mas que tá pegando a mim mesmo, me sinto ganha, minha, 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 tá aqui, eu tenho comensado, dois colares, assim, minha, que tá resistindo, né, minha, meu, gostoso, saboroso, poderoso, propinha, minha, eu tô estima mil, grão, minha, tem que ter medo, é com minha, minha, minha tropa, depois de quarentena, ali, o tchau, qual é, minha, está maior em cima, nós é bravo, gente, nós é comi mandioca, com batata, com manteiga vaca, lá fora, rapaz, lá mato, gente, é sem sombra, família, é nós, Pungo MC, nos inscreve no canal, ok, nós tô junto, queria mais um vídeo, família.